Ele não está pensando como se fosse um triângulo, ele está pensando como se fosse duas paralelas. Mas ele não deu essa informação. Ele simplesmente está afirmando que ΔL1 e ΔL2 são iguais. E fala que... O que que acontece? Ele está afirmando que o parapente, ou seja, a rampa de saltos, ela está paralela ao chão. Aí, de fato, se for paralela ao chão, para você manter a inclinação, você precisa ter o aumento, ou seja, as dilatações, iguais. E a única maneira disso ser possível é o alfa, os coeficientes de dilatação linear, o alfa, tem que ser iguais. Mas isso só é válido se você estiver trabalhando com a rampa em paralelo ao chão. Isso ele não afirma. É aquela coisa da interpretação do texto, cara. Você tem que ver o texto e interpretar. Pelo texto, ou seja, o desenho, as partes do texto, essa rampa está paralela ao chão. Eu quis resolver uma rampa qualquer em que ela esteja, obviamente, que é a realidade, em que essa inclinação não é exatamente igual à inclinação do chão, da barranceira. Então, galera, essa é a realidade da física, entendeu? Hoje em dia, se você não sentar para ler a interpretação de texto, você vai fazer um raciocínio correto, como eu fiz, você vai chegar numa... Você vai chegar numa resposta e, pô... Essa resposta não vai te ajudar. Porque não vai ser o que o texto está interpretando. Por causa de um desenho que diz que o negócio está em paralelo, ele tira a conclusão que delta L2 é igual a delta L1. Entende? Só por causa do desenho. Aí, você faz a mesma conta que eu fiz, com esse raciocínio, você vai ter delta L2, 0, alfa 2, delta T, igual a delta 1, 0, alfa 1, delta T. Corta delta T. Corta delta T. A gente sabe que a relação entre L0, 3 e L0, 1... Cara, mas isso que está estranho... Cara, isso que está estranho. Ele afirmou... Ele afirmou que... Que o lado... O lado 2... É 3 vezes o lado 1. Então, isso não pode ser paralelo. Cara, isso que está estranho. Se eu acho que o espaço está errado. Se eu tenho... Se eu tenho... Então, olha só. Primeira consideração. Ele afirmou realmente que isso aqui é 3 vezes isso. Então, de fato, a inclinação da rampa não é a inclinação... Não é a inclinação do... 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 Da ribanceira. Porque só vai ser paralelo se os lados das... Das pilastras forem iguais. Concorda? Porque a distância entre dois segmentos de reta paralelo são os mesmos. Se eles têm inclinação diferente, eles vão ter diferenças. Cara, eu estou certo. Essa questão está errada. Essa questão está errada. Não faz sentido. Ele não... Em nenhum momento ele afirmou isso. Uai. Em nenhum momento ele afirmou isso. Ai, meu pai do céu. É. Não, está certo. É isso. É. Tem que ser algo assim. Não é possível. Pensa. Pensa. É. Eu estou certo. Isso aqui não faz sentido não, gente. Vou tentar provar aqui num desenho. A gente tem uma rampa que a gente pode imaginar que ela é um prolongamento de dois triângulos semelhantes. Tá bom? Vamos provar para o absurdo. Vamos provar para o absurdo. O texto do gabarito falou que as dilatações têm que ser iguais. Então, eu vou tentar fazer aqui dilatações iguais. Dilatações iguais indicam que você vai ter uma rampa subindo paralelamente à inclinação que ela estava antes. Ah, tá. Ah, tá. É isso que ele está falando. Ah, tá. Isso foi meu erro. Aqui. Olha só. Não. Perfeito. Você tinha essa reta nessa inclinação que estava antes. Quando você aumenta igualmente, você está tendo uma nova reta paralela na mesma inclinação. Então, é isso, gente. Foi mal. Eu induzi vocês ao erro com o meu raciocínio de cumprimento. Entende? Para eu poder ter a mesma inclinação, eu tenho que ter retas paralelas entre a inclinação da rampa no início e no fim. Então, para isso, só se delta L2 for realmente delta L1. Então, o que eu fiz está errado mesmo. Desculpa, o que eu falei está completamente errado. Quando você tem dilatações distintas, é que você vai ter mudanças. Porque, pensa, você tem uma reta paralela aqui e tem uma reta paralela aqui. Retas paralelas têm a mesma distância entre uma e outra. Então, elas preservam a inclinação. Se eu falei erradamente que esse lado tem uma dilatação três vezes maior, a reta não vai ser paralela, ela vai ser algo assim, né? Ou seja, ela vai mudar a inclinação que ela tinha antes em cooperação a essa. Então, foi esse o meu erro. A resposta não é A. A resposta é... É três. C. Não, peraí. Não, a resposta é... Isso aqui é L2. Isso aqui é 3L01. Então, eu tenho que... Alfa 2. Então, eu tenho que Alfa 1 é três vezes Alfa 2. É, isso aí. 3C. Tá lá. Bom, a gente aprendeu uma coisa, né? Pra manter... Pra manter a mesma inclinação de uma reta, eu tenho que ter dilatações iguais. Pula essa folha. Vamos ver se a folha tem em branco. E eu acho que não tem nenhuma folha em branco hoje. Acho que não tem nenhuma folha em branco hoje. Não tem nenhuma folha em branco. Pra 2, ele fala... Ele fala... Você é convidado a projetar uma ponte metálica comprimento de serato de 2 km. Considerando os efeitos de contração e expansão térmica, para temperaturas no intervalo de menos 40 a 110. E que o coeficiente de dilatação linear do metal é de 12? 10 a menos 6 por Celso. Mas a máxima variação esperada no comprimento da ponte... Qual a máxima variação esperada no comprimento da ponte? Então, o que acontece, gente? Primeiro... Nada te impede de você usar a temperatura em Fahrenheit. Só que você vai ter que converter para Celso, porque o coeficiente de dilatação linear foi dado em Celso. Tudo bem? Mas você pode fazer, numa boa, a diferença de temperatura. Por que eu quero que você faça a diferença de temperatura? Se eu estou fazendo a diferença de temperatura, basta você usar aquela fórmula de relação de proporção. Não aquela fórmula que você acha o valor de menos 40 em Celso e depois 110 em Celso. Você vai perder tempo. Como você já calculou uma diferença ou uma queda de temperatura, basta fazer a relação de proporção entre Fahrenheit e Celso. E ele fala que o comprimento inicial é 2 km. Considerando o efeito, qual a variação máxima esperada no comprimento da ponte? O coeficiente de dilatação linear é constante no intervalo de temperatura? Cara, eu só consigo imaginar uma coisa, né? É, você imaginar, se ele quer o máximo, é porque ele quer uma variação entre a menor e a maior a temperatura. Só isso. Né? Então, vamos calcular com esse intervalo. Nada demais. Então, vai ser ΔL igual a L0, α, ΔT. Só que ΔT está sendo dado em Fahrenheit, que é a escala inglesa. Que é proporcional à mesma variação, só que na escala francesa, que é sobre 5. Né? Qual a diferença de ΔF? É... Final... Final é 110, e inicial é menos 40. Mas aí, pô, quando eu faço menos menos 40, dá mais 40. Então, dá 150. Então, isso aqui é 150. Tudo bem? É, obviamente, isso aqui não é... Não, é múltiplo de 3, sim. 5 mais 1 dá 6, é múltiplo de 3. Então, isso aqui dá para dividir, sim. Né? Vamos dividir.